A luz do teu doce olhar Azul cor do céu Não vou pedir blue eyes Esquecer mais Nunca mais vou me libertar A luz desse olhar não vou Pretty blue eyes Esquecer mais O olhar tão tristonho Que tanto seduz É todo o meu sonho Lindo sonho de luz Cor do céu tem esse teu olhar Tanta luz vem do teu lindo olhar Que me envolve Oh, pretty blue eyes O olhar tão tristonho Que tanto seduz É todo o meu sonho Lindo sonho de luz Cor do céu tem esse teu olhar Tanta luz vem do teu lindo olhar Que me envolve Oh, pretty blue eyes 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 Muito blue eyes Muito blue eyes Tanta luz Takes a расplacement också Obrigado.